Vamos falar então com os leoninos. O signo de leão falando sobre equilíbrio, sobre força no seu dia a dia e aqui determina um momento de racionalidade. Então o leão vai estar botando a cabeça no lugar, vai estar colocando as coisas em ordem e vai ter bons resultados. E o dinheiro também está favorecido, então se você quer fazer algum investimento, quer fazer algum aprendizado perante a parte financeira, vale muito a pena, aproveita porque vai dar certo. Muito bom, maravilha.